Música Caro espectador, antes de iniciar o vídeo, é importante dizer que este vídeo talvez aborde temas sensíveis e polêmicos Mas o nosso objetivo aqui é apenas de dar risadas e nos divertir juntos Não leve nada a sério aqui, atenciosamente, equipe Blendas e Soldado Lorde Vamos estar aqui com o Lorde, vendo umas reações É isso aí galera Diga oi Lorde Ah, olá galera, como vocês estão? Uma excelente sexta-feira pra vocês Que provavelmente vocês não vão estar vendo na sexta, né? Porque sexta é o dia da nossa gravação, mas só que a gente vai postar isso no outro dia Que a gente não sabemos A gente estamos Vamos lá, vamos pro primeiro vídeo aqui Bora Eu indo pegar comida Galão de água do nada Gugu Cucu Isso foi muito estranho, tá? Isso foi muito estranho Isso, ó galera, isso já é uma história de amor muito melhor que Crepúsculo, tá? Opinião genuína Olha isso aí, velho Eu tava tomando banho e vi essa desgraçadinha aqui Aí você me pergunta, mas e daí, Ribeiro? Oi, tudo bem? Calma aí, porra Que restaurante é isso? Eu quero isso Boa noite, zumbi dos jantares Cara, que loja daninha O que que é, velho? Você me chegou de zumbi dos jantares Zumbi dos jantares Agora que a minha ficha caiu, velho Agora que eu entendi Ele é folclórico, bucólico, melancólico E pula melhor que Diego Hipólico Eu converso hoje com ele que pulou um novo estilo de cabelo Boa noite, saci, tererê Ah, não Tá bom, já Aprender, terá primeiro o que dirigir no mundo virtual A simulação é acompanhada por um papel de tránsito O procedimento é igualzinho ao convencional De zero já aprendeu muito Sem nunca ter dirigido Aprendeu? Nossa, ó Aprovada Pode pegar carteira e passar Tá aprovadíssima, pô É, tem, tem que não dançar Tente não dançar versão Emo, emo Dançar aí, músicas Emo, emo, ele é emo Vamos lá, então A última é impossível Impensível Fica aí Essa época que você tava trabalhando Você nem sonhava com a vida que você tem hoje Você pensou que você ia, tipo Ah, meu trampo vai ser meio que assumir a empresa do meu pai Eita, porra Quando que foi que você falou assim Caralho, mano Eu preciso monetizar essas... Na internet Onde que começou, velho? Ah, eu não sei, Lorde Seriamente tem coisas cringes Sem dinheiro que só eu conheço Não é merecedor, eu desço, né? Eu amo O quê? Suco de fubá Afi, vou sair Tchau, suco de fubá Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tchau, suco de fubá Eu vou botar um pouco de feijão No meu pão Porque aqui em casa Quem não tem cão Caça com gato Meu Deus, mulher Limpa essas panelas Calma aí, calma aí Tinha um gato no começo do vídeo, tá? Não tem manteiga E vou botar um pouco de feijão nesse pão Pra tomar café Mulher, limpa essas panelas Porque esse feijão tá gostoso pra porra Hum, que nojo Aí vou colocar aqui, ó O feijão dentro do pão Quem nunca fez isso? É, quem nunca comeu um pão com feijão misturado com pétano? Era uma vez um fogão, ué Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Que isso? Meu Deus, véi Se eu tiver dormindo e não aparece um negócio desse olhando pra mim, véi É, legal Você tá me olhando com o olhar de desejo Eu acabei de enxergar Eu acabei de enxergar Acabou de me dar aqui Eu acabei de enxergar Vou jogar uma só Vai, 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 vai Você comeria isso Dá o dinheiro roubado do rico para o pobre Está aqui o seu dinheiro Pobre amigo Pobre amigo Obrigado, tô rico Fábio hoje Como é, irmão? Então ele vai dar um socão na mão Meu Deus O Samuã vai amassar a mão dele na parede O Samuã vai amassar a mão dele na parede O Samuã vai amassar a mão dele na parede O Samuã vai amassar a mão dele na parede O Samuã vai amassar a mão dele na parede Tu é meu parceiro, se situa E hoje tu ativou a skin, atividade da coruja Bagulho é doido, tu é idiota Mas tu não fez a atividade Por isso não termino a escola Você sabe que agora eu vou falar Até porque cê não ia estudar Ia pra escola almoçar Bagulho é muito doido É o rimo na batida E você bate a neurose Quando não tinha comida Ah, mas você sabe que a rima é uma beleza Tu não tinha caderno E escrevia na mesa Tá ligado, mano Na moral ou na parada Na escola você dormia e acordava Pega, avisou meu mano Tudo bem Cê tá ligado, mano Que eu faço a rima com a essência Seu pai te deixou passando Fome cinco dias Pra falar que era prova de resistência Tua mano lá Caraca O Doginho quer andar de moto É um godo, hein Segura-se em primeiro lugar, galera Segura-se em primeiro lugar, galera Tchau, 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 tchau